Conga firmado, jacuta no terreiro Campone da cachimbo, preto velho mirungueiro Tá tua pé, verdadeiro celeiro de bamba Vem do café a energia do meu samba Abençoado por Deus! Está chegando o tá tua pé, Balan! Tá um show! Só do grito! O bicho vai pegar! Conga firmado, jacuta no terreiro Campone da cachimbo, preto velho mirungueiro Tá tua pé, verdadeiro celeiro de bamba Vem do café a energia do meu samba Conga firmado, jacuta no terreiro Campone da cachimbo, preto velho mirungueiro Tá tua pé, verdadeiro celeiro de bamba Vem do café a energia do meu samba Pai Zambi, Pai Zambi O abençoe o meu casuá O meu casuá Eu sou filho do Aie, e no seio da Etiópia É o fim! Vi brotar a semente e o fruto Numa prosa vou contar Um aroma encantado Mas se virou maldição Até o fogo revelaram O que? O sabor e a paixão Da Arábia, porquia, Egito e Veneza Retrovava, adorava, impossível e a realeza na França Virou moda e se impôs no dia-a-dia Conontava sutileza Paleta trouxe De Caiena pro Pará A riqueza da coroa O meu povo cultivar Esse chão é testemunha Do assante da dor Esse grão que valeu Em minha cor Sangue e suor Ao ver meu cativerá Nosso jogo é a raiz Da cultura popular Esse chão é testemunha Do assante da dor Esse grão que valeu Em minha cor Sangue e suor Ao ver meu cativerá Nosso jogo é a raiz Da cultura popular Sob a luz do progresso A estrada do sucesso Fez dos cultores Paranato no Brasil A laguta estrangeira Estampado na bandeira Na política em fluir Vambora, vambora, vambora É um combustível do artista Foi pro gênio modernista Um monte de inspiração De manhã Com o bolo de fã Que coisa é essa alma E alagra o coração Sinta a força A magia Chega do anda Nas torras O nosso sonho brilhou Eu me despeço Eu me despeço Mas peço meus filhos Um café no pão Por favor Um lugar firmado Chaco tá no terreiro Campone da Caximbo Preto, preto, velho, milongueiro Tatuapé Verdadeiro celeiro de pamba Vem do café A energia do mensamba Vem do café Vem do café É a energia do mensamba É Pai Zambi Abençoe o meu casuado O meu casuado Eu sou filho do banheiro E no seio da Etiópia Eu vi, eu vi, eu vi Vi brotar A semente e o fruto Numa prosa vou contar Um aroma encantado Quase virou maldição A fé A fé e o fogo revelaram O sabor e a paixão Darábia, Turquia, Egito e Veneza Que fofava, adorava Inclusive a realeza Eu teria qualidade especial Daí se pôs no dia a dia Com notar com sutileza Paleta trouxe De carena pro Pará A riqueza da coroa Pro meu povo cultivar Esse chão é testemunha Tua sorte e da dor Esse grão que vale o horror Tem minha cor Sangue suor Ao em meu cativeirá Nosso jogo é raiz Da cultura popular De novo, de novo, de novo Esse chão é testemunha Tua sorte e da dor Esse grão que vale o horror Tem minha cor Sangue suor Ao em meu cativeirá Nosso jogo é raiz Da cultura popular Sob a luz Sob a luz do progresso A estrada do sucesso Fez dos cultores Paranaco no Brasil Minha velha A luta estrangeira Ele é sério Estravado na bandeira Na política Em fluir É o convulsivo É o artista Foi do gênio Modernista Um time de inspiração De manhã Um bolo de bar Aquece a alma E alegra o coração Sinta a força A magia cheia de aruanda Nas borras Nosso sonho brilhou Eu me despeço Eu me despeço Mas peço Mestrinho Vem do café A energia do meu samba Vem do café A energia do meu samba Vem do café A energia do meu samba Valeu, minha gente A energia do café A CIDADE NO BRASIL